Atenção pessoal, como vocês sabem o empréstimo consignado deu um grande problema para os pagamentos que devem acontecer agora em novembro Muitas pessoas que solicitaram o empréstimo consignado pela Caixa Econômica Federal reclamando de desconto antecipado Porque no contrato mostrava dezembro o primeiro desconto, mas já começou a ser descontado agora em novembro E um caso ainda pior, é pessoas que nem solicitaram esse consignado e lá na sua folha de pagamento, no aplicativo do Auxílio Brasil Está mostrando que vai ter desconto de R$160 este mês Então é sobre isso que eu vou falar para vocês, porque a Caixa Econômica Federal se pronunciou No dia de ontem, no dia 10, a Caixa estava empurrando toda a responsabilidade para o Ministério da Cidadania E agora veio aí assumir uma parte da culpa e dizer o que será feito em relação a esses dois casos Fica até o final do vídeo, como sempre, indo direto ao ponto aqui com vocês Fortaleça o canal, se inscreva, deixa o seu like, é muito importante Pessoal, inscreva-se e ativa o sininho aí, tá certo? Porque o YouTube só está mandando vídeo para quem tem o sininho ativado, hein? Então ativa o sininho de notificações para colaborar aqui com os vídeos e ficar aí atualizado, tá certo? Vem comigo para a matéria completa que saiu na Folha de São Paulo Olha só pessoal, matéria da Folha de São Paulo, tá certo? Atualizada para todos vocês de ontem no final da noite É o seguinte, Caixa vai cancelar desconto indevido do empréstimo do Auxílio Brasil Além de corrigir débitos indevidos, banco reconhece que contratos mostravam primeira parcela em dezembro Mas desconto chegará já em novembro Então olha só pessoal Em meio a reclamações de descontos indevidos ou antecipados do empréstimo consignado do Auxílio Brasil A Caixa Econômica Federal passou a enviar mensagens por meio do Caixa Tem Para informar que a primeira parcela já será debitada em novembro Ou seja pessoal, a Caixa já está ciente de que o pagamento, a primeira parcela estava prevista para dezembro Mas que será debitada em novembro E estão avisando isso por meio de mensagens enviadas para as pessoas que solicitaram o empréstimo no Caixa Tem Ou seja, nenhum momento a Caixa diz que vai reverter essa situação e descontar apenas em dezembro como estava previsto Apenas está orientando de outra maneira que é por meio de mensagens que vai ser descontado em novembro E não em dezembro como constava em contratos A falha na informação fornecida pela Caixa confundiu os beneficiários Pois no contrato aparece a data de 7 de dezembro no campo primeira parcela Os beneficiários receberam o seguinte aviso no celular A sua parcela do empréstimo é debitada automaticamente a partir do primeiro benefício a ser recebido após a contratação A data de 7 de 12 que aparece no extrato do contrato é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania Ou seja, em relação ao pagamento antecipado e ao desconto antecipado de R$160,00 referente à primeira parcela do empréstimo A Caixa jogou total responsabilidade para o Ministério da Cidadania Disse apenas que desconta quando recebe o valor do Ministério da Cidadania Então o que ela quis dizer basicamente é que o Ministério da Cidadania averbou o empréstimo antes do prazo Para que vocês já tivessem desconto neste mês agora de novembro Segundo o banco informou nesta quinta-feira dia 10 As mensagens enviadas aos beneficiários visam esclarecer as regras contratuais sobre o pagamento das parcelas Agora pessoal, já para as pessoas que não solicitaram o empréstimo Mas estão com descontos programados no extrato do benefício A Caixa informa que será providenciada a correção necessária Ou seja, vocês todos que já estão marcando desconto para novembro Mas que não solicitaram esse consignado A Caixa vai providenciar a correção Ou seja, antes mesmo de iniciar os pagamentos Você com certeza deve ter alteração aí no seu aplicativo do Auxílio Brasil Em relação aos valores Ou mesmo que isso não seja alterado No dia do seu pagamento vai estar constando lá o valor completo de R$600,00 Caso o crédito tenha sido tomado por meio do banco estatal Então já, se isso estiver acontecendo O desconto sendo informado E o seu crédito consignado foi solicitado Não foi solicitado pela Caixa, no caso Aí você vai ter que entrar em contato com outro banco Saber de qual banco foi feita essa contratação através do seu benefício Mas, se foi feito pela Caixa Será corrigido automaticamente pelo banco, certo? Sobre o início dos débitos O Ministério da Cidadania informou nesta quarta-feira Que na folha de pagamento do auxílio referente a novembro Serão descontados os empréstimos contratados Entre o dia 10 de outubro e 1º de novembro E que todos os beneficiários que tiverem desconto Serão avisados por mensagem no extrato Então todo mundo que fez aí o seu contrato Entre o dia 10 e o dia 1º de novembro Vai ser descontado agora no mês de novembro, tá certo? Se você não reconhece a contratação do empréstimo Que foi feita através do seu benefício E não sabe qual foi o banco aí que fizeram aí essa contratação Já que a Caixa é um dos bancos que faz Mas tem outros bancos também que faz O beneficiário que não reconhecer a contratação do empréstimo consignado Com a parcela debitada indevidamente em seu benefício Deve primeiro ligar no canal de atendimento do Ministério da Cidadania Por meio do número 121 É preciso informar os dados cadastrais no atendimento Como CPF ou número do benefício Para verificar a instituição financeira onde o contrato foi feito E solicitar o ressarcimento O motivo é que, além da Caixa Há mais de uma dezena de instituições financeiras autorizadas a oferecer o crédito Já no caso do cliente da Caixa que identificar algum desconto supostamente incorreto no benefício A orientação é para que vá até uma agência do banco Com CPF e documento de identificação com foto Para que seja providenciada a devolução do valor Agora, esse caso aqui da Caixa, pessoal É caso não haja correção automática no seu benefício Até o início dos pagamentos Se isso não acontecer E na data do seu pagamento vier descontado Aí sim você vai se dirigir até a agência da Caixa Para solicitar que seja providenciada a devolução Tá certo, pessoal? O Banco Estatal diz ainda que mais informações podem ser consultadas pela página Consignado Auxílio Brasil Eu vou deixar o link dessa página para vocês Há também um vídeo para esclarecer as principais dúvidas em seu canal do YouTube Então no canal da Caixa também tem orientações para vocês Em relação ao empréstimo consignado do Auxílio Brasil Tá certo, pessoal? Então é isso que eu tinha para passar para vocês De mais relevante Sobre os descontos indevidos E sobre os descontos antecipados Qualquer novidade eu trago para vocês E deixe o seu comentário abaixo Se você está passando por um desses casos que eu mencionei Até o nosso próximo vídeo Fortaleça o canal com um clique no gostei E até a próxima